Edibar e sua turma. Edibar e sua turma é uma série de histórias em quadrinhos criada por Lúcio Oliveira. São conhecidos como Edifamília e tem como personagem principal o boêmio Edibar, que ama cerveja e é casado com Edmunda. Edibar da Silva é o personagem principal. É um botequeiro que ama cerveja, é casado com Edmunda e todos os dias ele vai para um bar. Edmunda é a esposa do Edibar, filha da dona Anaconda, dona Anaconda, sogra do Edibar. Edinho, sobrinho do Edibar. Gole é o cachorro de estimação da família. Zé Manguaça é o melhor amigo do Edibar, que também ama cerveja. Edibar apresenta Edibar e Edimunda. Então, quer dizer que você estava num velório ontem à noite? Sim, por quê? E quem é esse na poate de boné azul? É meu primo, gêmeo. Edibar apresenta Edibar versus sogra. Tchau! Nheba! Essa é porcaria de descargas. Sempre deixa alguma coisa para trás. Edibar apresenta Edinho e o Pokémon. Tio Edibar, você já encontrou um Pokémon? Ele não encontrou nem o rumo da casa, quanto mais um Pokémon. Edibar apresenta Gole assustado. Mas será possível que ele não consegue sentir o cheiro da morte no cangote? Edibar apresenta Zé Manguaça em Deu Tudo Errado. Eu estou no momento do meu casamento, que tudo que podia dar errado, deu. O que podia dar certo, deu errado. E o que não tinha como dar errado, deu também. Calma, que vai piorar. Edibar apresenta Edibar e a Turma do Pé inchado. Calma, gente. Afaste-se para ele conseguir respirar. Não vá para a luz, Ney. Beba um pouco desta cachaça. Cof, 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 cof. Que susto, amigão. Quase te perdemos. Quem mandou você beber água por engano? Onde estou? Quem sou eu? O Samu vem vindo. Edibar apresenta Zé Manguaça e a Turma do Pé inchado. Licença, patrão. O senhor poderia me liberar mais cedo hoje? Minha sogra morreu e eu tenho que ir ao enterro. Negativo. Diversão é diversão. Trabalho é trabalho. Obrigado, amigo. Se inscreve no canal. Tudo bem, viu? Nazão é diversão. Se inscreve no canal. Feliz g ecological. viu? Tinta àDR em Cette da içinde. em ma соз.